Música Fala, people! Beleza? Hoje quem vai estrear o caiaque é o... Maridão! Finalmente! Finalmente! Caiu uma folga num dia. Isso. Dia de sol e com pouco vento. É pouco vento não, né? Tá bastante vento. Mas dá pra velejar. A gente tá aqui na Lagoa Pequena, Lagoa da Conceição, e aí tá um pouco abrigado porque o vento está de norte, então ele vem assim, aí bate um pouco ali na costa, e aí o vento não entra tanto desse lado aqui. Então pra começar tá top! E o dia tá maravilhoso! Então vamos! Dale! Fui! Música Então galera, esse foi um dia totalmente atípico. Por quê? Conciliar o Thiago a folga dele, como ele disse bem na introdução, e o caiaque dele chegou! Boa! Sim! Esse caiaque é dele aí, sem o fish mandando bem. E antes de sair tô checando tudo pra ele, pra ver se tá ok, dando as primeiras dicas. Ele já velejou antes, mas foi só duas ou uma vez, não me lembro. E vamos ver como é que ele vai se sair. E pra você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as novas notificações. E se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like pra suca. E bora! O Thiagão já foi embora! Olha lá! Sozinho! Eu tô fazendo minhas últimas alterações ali, ainda tô com o pé machucado, isso dificulta um pouco pra subir, porque dói. Mas depois que sobe, ok. Então aí, entrei, comecei a caçar, e ele é claro, já responde. Eu estou sem os estabilizadores, porque no caiaque do Thiago veio sem. Então, como ele tá começando, eu deixei pra ele. E eu vou te falar, não sei se é impressão minha, mas eu acho que sem a bolina, ele foi um pouquinho mais rápido. Não dá pra ter muita base andando com quem tá aprendendo ainda, mas em vários momentos eu tinha que esperar o Thiago. Então, eu não sei se isso for por conta da vela mesmo ali, conforme você caça, você anda mais. Ou se realmente, sem o estabilizador, ele tem uma performance maior, não sei dizer. Vou fazer esse teste, e aí eu falo pra vocês. Então, essa daqui é a Lagoa da Conceição. Eu vou mostrar pra vocês onde nós estávamos e qual foi o trajeto, pra ficar mais fácil, né. Então, nós saímos desse ponto aqui. Eu vou marcar a distância. E atravessamos do outro lado. Nesse ponto aqui, nós estávamos velejando de travessa, tá. Vento norte, vindo dessa área pra cá. Essa parte de cá, o vento tava mais forte. Como aqui tem montanha e tal, então a gente tava um pouco mais abrigado desse outro lado. Tava bem tranquilo, bem gostoso. Tranquilo entre aspas, né. Não estava tão forte. Aí, nós resolvemos descer. Fizemos esse trajeto aqui. Vamos costeando até chegar nesse ponto. Então, ali já deu 2,75km. Isso, vai bater em mim, caramba! Uou! Uou! Vai, continue! Vai, continue! Vai, continue! E aí, nós vamos ver. um caiaque desse prontinho pra você viajar, entra no site do sailfishbrasil.com.br e lá você vai ter kit 1, kit 2, kit 3, kit 4 que são montagens com diferentes estabilizadores diferentes velas alguns com genoa, outros sim genoa mas você também pode adquirir separadamente, pode escolher a sua vela, pode escolher o seu estabilizador entre outras coisas e claro, não se esqueça de ir na compra final, colocar o meu cupom você vem aqui aplicar cupom de desconto coloca canal da suca aplicar, e aí você vai ter o seu desconto e aí e aí e aí e aí É isso aí Se inscreva. Se inscreva. Nesse trechinho já quase não tem vento, bem de levinho, mas ainda assim nós conseguimos ir. Se você perceber, a vela dá uma planejada. Se inscreva. 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 esse ponto aqui, aí eu vim aqui mais para o meio, fomos até essa área da areia aqui e voltamos. Então, esse foi o trajeto aí. Uma média de 7 K.E. foi o que nós fizemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos finalizar aqui mesmo com esse áudio dessa câmera maravilhosa. E é isso, gente, o rolê deu tudo certo, graças a Deus. Não virou! Yeah! Profissa, né? Profissa. E é isso? Também tem uma professora boa, né? Por isso que eu não virei. Também amo a vocês. E o dia está... Deu um tempinho de chuva, mas agora já está voltando. Deu uma diminuída no vento também. Mas daqui a 5 minutos já começa a ventar de novo. Então... Agora é a parte boa, que a gente desmonta e lava tudo. É, é assim. Beijo, galera. Valeu. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.